Salve salve meus amigos, bem vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal do Meliponário Mostrar pra vocês pessoal, muita chuva mesmo aqui no extremo sul Mais de 60 dias, tá? Essa semana parou dois diazinhos só de chuva e começou novamente E aí tem a necessidade de fazer alimentação artificial, tá pessoal? Alimentação artificial energética A base de xarope, tá aqui ó Tem vídeos aí no canal mostrando como eu preparo esse xarope, né? Esse xarope nada mais é do que água e açúcar, tá? Eu faço bem simples E aí eu vou mostrar pra vocês fazendo essa alimentação Porque tá faltando alimentos na natureza Então por isso que eu faço essa alimentação Tá aqui já o copinho, ó Copinho com os palitinhos dentro pra abelha não afogar, tá pessoal? Porque a abelha não sabe nadar Então eu faço alimentação interna dentro da caixa Eu acho melhor pro desenvolvimento das abelhas Vem aqui ó, com xarope, ó Tô usando essa garrafinha, ó Com canudinho pra facilitar, ó Ó Já vem, ó Em média Cada colônia dessa eu coloco De 100 a 150 ml de xarope Eu gasto aqui 5 quilos de açúcar, tá? Pra 5 quilos de açúcar, pessoal Vai 5 5 litros de água, tá? Xarope Meia mês 50% Então é muita chuva mesmo Bastante chuva E já tem essa necessidade Mesmo estando no No verão Já tem essa necessidade de fazer essa alimentação Porque Não temos flores, ó Se eu sair um pouquinho aqui Eu já começo a molhar o celular Olha o solo Como tá bastante charcado, ó De água E aí eu vou Fazer alimentação aqui De todas essas caixas, ó São Praticamente Eu acho que eu tô com as Deve estar com as 40 Mais ou menos Vendi umas recentemente Tem essas aqui, ó Lá no fundo Lá no fundo também Não dá pra ficar muito fora da casinha ali Porque senão molha o celular Meu celular não é a prova d'água, né? Mas seguimos assim Alimentando as abelhinhas aí Alimentação artificial energética, tá? Ou seja 50% de açúcar 50% de água É um xaropezinho Que a gente chama Vou mostrar lá pra vocês A caixinha, ó Já tem As abelhinhas já estão sugando Já começaram a pegar o xarope, ó Elas já estão até desacostumadas, tá, pessoal? Eu passei aí Pra falar a verdade Deve ter uns 60 dias Que eu não faço alimentação É tanto que, ó Os potes, ó De alimento Estão vazios Aqui a parte da melgueira Não tem nada na melgueira, ó Tá bastante vazio Então tem essa necessidade De estar alimentando as abelhinhas, ó Aqui a parte do ninho, tá? Essa parte aqui, ó Ninho sobre ninho E aqui a melgueirinha em cima Olha como é que elas já começam aí Entre e sai das abelhas Olha aí, pessoal Essa aqui, ó É relativa Essa melgueira já tá cheia, ó Mesmo com esse tempo todo Sem fazer alimentação, ó Elas estão conseguindo encontrar Algum alimentozinho na natureza Mas observe aqui, ó Nesse cantinho E já tem um espaço vazio Ou seja, elas já estavam Começando a consumir o alimento Aqui, ó Um pote de Deixa eu pegar aqui pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Um pote de mel, ó Outro pote Tá lotado Essa melgueira tá cheia Já começa O frenesia Mostrando pra vocês Que não tô usando Nenhum tipo de equipamento Essa aqui, pessoal É a abelha Uruçu amarela Uma abelha da Mata Atlântica Uma abelha sem ferrão, tá? Nome científico dela é Meliponia mondre smith, tá? Então eu tô sem equipamento aqui Porque essa abelha realmente é sem ferrão, tá? As outras pra cá que eu já Comecei a colocar o alimento Já começa Já o entra e sai Por isso que eu gosto de fazer Alimentação Interna Porque esse entra e sai Das abelhas aqui, ó Estimula A postura da rainha Significa que tá entrando alimento Então a rainha Começa a desenvolver mais, tá? Aqui a caixa, ó Então qual o momento certo De você fazer a alimentação Artificial energética Quando você verificar Que tem pouco alimento Na natureza E que as abelhas Não estão chegando Com esse alimento Ou seja Um excesso de chuva Um excesso de sol, né? Demais A melgueira tá vazia Se a melgueira tiver vazia Aí sim Começa a fazer E qual a quantidade Qual a quantidade de alimento? Eu recomendo pra Uruçu De 100 a 150 No máximo 200 ml Duas vezes por semana Tá, pessoal? Duas vezes Então eu tô alimentando hoje Hoje é Sexta-feira Amanhã Sábado Eu vou alimentar novamente, tá? Aí eu espero Na outra semana Espero passar aí uma semana E torno a alimentar Aí meus amigos Encerrando aqui Baixo de chuva, tá? Esse manejo A alimentação artificial energética Colocando o xaropezinho Aqui pras abelhas, né? Olha como as bichinhas Ficam Todas alegres Ou entra e sai, ó Fica uma maravilha, né? Tá aí abelha sem ferrão Tá, galerinha? Abelha Uruçu amarela Muito obrigado aí Por vocês Assistirem esse vídeo Se gostar aí Deixa aquele like Compartilha aí Para os amigos Se tiver condição De contribuir aí Bom, valeu Fico muito grato Ó, estamos debaixo de chuva Aqui, ó Agora eu vou Terminar de alimentar Aquelas lá Ainda tem aquelas caixinhas ali Tem mais umas 15 ainda E aí não dá para Gravar lá para vocês Porque senão A gente molha tudo lá, né? Aqui eu estou debaixo da cobertura Telhadozinho aqui Do meliponário Dá para mostrar um pouquinho Aí do nosso trabalho Provavelmente esse ano Vai ser Muito fraco, né? Provavelmente não vou ter Colheita de mel Devido às chuvas, né? Então mais de 60 dias De chuva aqui No extremo sul da Bahia Tá, pessoal? Estamos aí Passando por Momentos difíceis Com essas chuvas aí Que Deus Possa ter misericórdia Da gente Posso olhar aí Para o extremo sul da Bahia Aqui Na cidade de Alcobaça Muito obrigado Até o próximo vídeo Assim assim Deus nos permitir, tá?